Nunca deixe de usar o comando PIN MOLD com o Arduino. Olha, nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê dessa recomendação. Nós estávamos aqui com um projeto e ele não estava funcionando. Achávamos que o problema estava em vários lugares. Eu perdi um tempo, olha, considerável, para então descobrir que faltava um PIN MOLD no meu programa. Era só isso. Então, eu estou já de cara te recomendando a usar PIN MOLD sempre. Não importa qual porta e o que você quer dessa porta. Mas, nesse vídeo eu vou te mostrar o que aconteceu com a gente para que você veja. Em alguns casos nem é necessário PIN MOLD. Mas, na dúvida, se você colocar sempre, é melhor sobrar do que faltar. Te garanto, pelo tempo que eu já perdi aqui no que eu vou te mostrar nesse vídeo. Você está chegando aqui no canal? Olha, seja muito bem-vindo, hein? Esse aqui é o canal onde você aprende essas tecnologias de forma divertida. Você começa a aprender a programar, aprender Arduino, eletrônica, muita coisa aqui no Brincando com Ideias. Eu sou Flávio Guimarães, sou formado em Ciências da Computação, apaixonado por tudo isso e quero que você também entre nesse mundo. Vamos lá? Vem comigo! Olha, primeiro deixa eu te explicar o projeto que eu estava fazendo. Tinha um projeto aqui com várias coisas, que é o tema de um outro vídeo que nós estamos gravando, mas a questão estava numa porta analógica. Então, eu tenho nesse projeto um potenciômetro ligado na porta analógica para fazer lá um controle. E o problema que eu estava tendo estava justamente na leitura do valor desse potenciômetro. Não tinha colocado o pinmode nessa porta analógica no modo input. Confesso que eu perdi um tempão para descobrir o que era isso. Ou seja, aprendi na prática, quebrando a cabeça, que o pinmode é melhor colocar sempre. Então, veja só. Nós temos a leitura do potenciômetro e no teste que eu estou te mostrando aqui na tela, eu coloquei um serial print do valor lido pelo potenciômetro. Essa programação que eu estou mostrando, se é tudo novidade para você, não se assuste não. Tem lá o curso de arduino.net. Eu te recomendo para que você possa aprender programação, aprender o Arduino, tudo do zero. Lá no pino, que seria aqui o pino A1, ele está definido lá em cima, olha lá. A1, estamos lendo esse valor numa variável inteira, perfeita, e olha, mostrando esse valor na tela. Então, se eu abro aqui o monitor serial, vario o potenciômetro, olha lá. Aqui eu já estou vendo algo estranho, porque veja, eu estou no meio do valor do potenciômetro e ele está com o valor muito baixo, 1,2. Estou na metade do potenciômetro. Então, repare que o potenciômetro, a porta analógica, deveria variar de zero até 1.023. Então, de um lado o potenciômetro está zero. Se eu levo ele até o outro lado, não chegou a 1.023, não. Então, aqui já estava estranho. Eu estava achando que o defeito era no potenciômetro. E depois eu comecei a achar que era a referência analógica, o ARF. Enfim, testei várias coisas. E olha só, eu coloco ele na metade. Ele deveria ter lá uns 500 e está 1. Então, depois que eu fui tentar essa possibilidade, coloquei aqui o pinmode, veja, daquela porta como input. Olha, eu vou até carregar agora aqui para mostrar para você ao vivo. Veja só. Está compilando, carregou, pronto. Está vendo? Ele está na metade. Antes ele estava retornando aqui um valor 2, 3, agora 400, próximo de 500. Se eu vou até um lado, 1.023, perfeitinho. E se eu vou até outro lado, praticamente zero, quase zero. Não é assim, se você for utilizar uma porta digital como input, a regra diz que não precisa do pinmode. Ou seja, é o padrão. As portas, quando você liga o Arduino, elas estão configuradas como input. Mas, para que você não corra o risco de esquecer esse detalhe, eu sugiro você colocar pinmode sempre. Fica essa dica. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.